Música 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 Ficou botar de novo Música Música Pense em viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de Azar Fal no lugar Sombras no porão E o chão Ficará Todo o tempo Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer gol Repite o amor Já satisfaz Reduzindo por boa Unicora Mas Vira até que um dia Chegue em fim Ele só derreta será até o fim do alto coração Mais alto coração Faça o sinal, cante uma canção Sentimental, enfoque o amor Repite o amor de satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais E até que um dia chegue o fim Ele só derreta será até o fim do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Peraí, eu tenho espelho aqui Amiga, você gravou a minha vez Você pode mandar